O que é o meu cunhado? O que eu digo para ela na sessão Você e João Bidu da nossa revista Boa Sorte de Junho, o mês do amor, que traz ideias para o dia dos namorados, magias de Santo Antônio, amuletos do coração e 20 posições sexuais incríveis. E a matéria principal, conquiste já, super dicas dos signos, mais simpatias infalíveis, tudo para encontrar o seu homem ideal. Boa Sorte de Junho em todas as bancas, estou esperando você lá, tá?